Olá amigos do Conquiste Resultados, nesse nosso quarto vídeo da série Dominando a Canon SL3 nós vamos mostrar para vocês tudo, absolutamente tudo, sobre a tela de captura ou o menu de captura que é esta tela principal que você encontra na maioria das câmeras DSLR da Canon e dominar essa tela é bem importante porque a partir daqui você consegue configurar praticamente tudo na sua câmera então esse vídeo eu vou passar em todas as opções desta tela do menu principal para que você possa conhecer e dominar ainda mais a sua câmera Canon DSLR, especificamente a Canon SL3 e se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, a série que se chama Dominando a Canon SL3 dá uma olhada aqui na descrição que eu estou deixando aqui os links de todos os vídeos inclusive se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde e eu já tenha lançado outros vídeos, mais vídeos além desses quatro que eu já lancei, eles vão estar listados aqui também para você aproveitar e utilizar com a sua câmera DSLR da Canon, a Canon SL3 lembrando que esse tutorial serve tanto para SL3 quanto também serve para SL2, T7i, T6i enfim, todas as câmeras semiprofissionais da Canon que possuem este menu, o menu de captura ou a tela de captura você vai conseguir operar esse menu utilizando as dicas que eu estou passando neste tutorial então sem mais demoras, vamos ao nosso tutorial muito bem, antes de nós começarmos a mostrar todos os detalhes da tela de captura ou da tela de disparo é importante que você venha aqui na sua Canon SL3 venha aqui no menu vá aqui nessa última opção que nós chamamos de configurações de nível de exibição dá o ok e aqui você vai mudar essa primeira opção aqui a tela de captura você vai tocar aqui vai botar ela para o modo padrão e por que colocar a tela de captura no modo padrão? porque fazendo assim o seu menu a sua tela de captura vai ficar o mais próximo possível parecido com o menu que os fotógrafos utilizam no seu dia a dia em câmeras profissionais da Canon em câmeras como esta aqui também, a Canon SL3 a segunda alteração que nós vamos fazer antes de começarmos a mexer na tela de captura é exatamente passar a nossa câmera para o modo manual então você vai girar o seu seletor de modos até encontrar a letra M não se assuste com o modo manual que basicamente eu vou explicar tudo o que tem na tela de captura desse modo muito bem, ao chegar aqui nessa tela do modo manual você vai dar ok e você já vai estar no menu de captura ou na tela de captura como vocês podem estar vendo aí um detalhe que eu gosto de ressaltar sempre nos vídeos é que se você tocar no botão da camerazinha que tem aqui você alterna entre o Live View que é a visualização direta e se apertar novamente a camerazinha você volta para a tela de captura para o menu de captura e por que existem esses dois modos? ou seja, o modo de Live View e esse modo de tela de captura existe pelo seguinte motivo quando você estiver utilizando o View Finder você vai utilizar mais essa tela de captura que está aqui, os menus dessa tela de captura e quando você estiver no Live View você vai utilizar estes menus que estão aqui e os menus que vão aparecer quando você tocar a letra Q aqui em cima que você pode também apertando a tecla Q acessar este menu então no nosso vídeo nós vamos nos concentrar bastante neste menu principal que atende aqui ao View Finder as opções daqui são para dar auxílio nas configurações do View Finder então eu vou passar por todas as opções deste menu e para o outro menu o menu aqui do Live View ou do LCD que você acessa com a tecla Q eu vou reservar um outro vídeo que vai ser o próximo vídeo da série onde basicamente eu vou comentar as principais diferenças que tem entre este menu e o menu do Live View que é este aqui e como eu disse ele tem várias opções que são as mesmas lá daquele menu principal então no próximo vídeo eu vou me concentrar mais nas diferenças nos itens que são diferentes deste menu em relação ao menu de captura ou a tela de captura que atende aqui ao View Finder então tendo falado tudo isso vamos começar então a mostrar a nossa tela de captura ou nosso menu de captura começando por essa primeira opção que é a velocidade do obturador eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre velocidade do obturador porque eu já falei isso no vídeo anterior e também estou deixando na descrição um vídeo falando sobre velocidade do obturador mas aqui você tem como a primeira opção a velocidade do obturador para acessar as opções da tela de captura ou você toca aqui na tecla Q ou você aperta a tecla Q neste vídeo eu vou apertar a tecla Q quando você faz isso você habilita então as opções então por exemplo a velocidade do obturador se eu quiser alterar eu toco aqui e venho aqui no meu seletor de entradas e faço a alteração da velocidade do obturador é simples fácil concluir eu toco aqui nesse símbolo que parece um Enter mais uma vez nós temos do lado aqui a abertura onde você pode aumentar ou diminuir a abertura da lente da sua câmera também a parte de abertura eu já comentei no vídeo anterior e tem um vídeo aqui na descrição onde eu falo sobre a abertura então aqui você acessa as configurações de abertura e pode também ir para a direita ou para a esquerda para aumentar ou para diminuir a abertura mais uma vez feita a configuração você vem aqui e toca nesse ícone do Enter parece um Enter uma setinha e você vai então voltar ao menu aqui do lado você tem o ISO que você também pode aumentar ou diminuir o ISO em seguida temos aqui na tela de captura esse item parece uma régua que nós chamamos de compensação da exposição traduzindo de forma simplificada a compensação de exposição vai te ajudar a clarear ou escurecer mais a imagem da sua foto e ela é usada em determinadas situações onde você precisa fazer esse tipo de compensação mas isso é assunto para um outro vídeo esse item aqui para você fazer modificação direto nele você vai tocar vai dar o Enter e aí sim você pode fazer as modificações de compensação de exposição se você tocar nessa opção do item entrar na opção e mexer aqui no seletor de entradas você vai estar ativando uma função que nós chamamos de Bracket de alta exposição é uma opção um pouco mais complexa você precisa ter mais domínio dos fatores de exposição em fotografia então eu só vou comentar que existe a opção aqui do lado você também tem a parte de controle de flash que é controle da exposição do flash que eu também não vou entrar em detalhes caso vocês queiram saber mais para frente sobre isso deixe nos comentários em seguida aqui desse lado nós temos o que nós chamamos de Picture Profiles ou Picture Styles ou Estilos de Imagem essa câmera SL3 assim como a SL2 T7i e outras câmeras da linha Rebel da Canon quando você acessa essa opção de Picture Style na verdade você acessa alguns modos onde você pode modificar o estilo da sua imagem então você tem o modo automático tem o modo standard tem o modo retrato o modo landscape o modo pormenores que é FD que é o Find Details o modo neutro o modo fiel o modo monocromático e alguns modos personalizados que você pode incluir aqui isso aqui vai fazer alterações no estilo da imagem da sua foto então se você quiser uma foto às vezes com cores mais quentes uma foto totalmente já no monocromático você quer uma foto que fique mais próximo do tom de pele natural das pessoas existem essas opções aqui nos Picture Styles ou Picture Profile ou estilo da foto também existe essa opção para vídeo mas eu estou só reforçando aqui essa questão para foto seguindo aqui adiante do lado direito dos estilos de foto você tem o balanço de branco que basicamente vai controlar a temperatura de cor da sua foto ou do seu vídeo então você pode trocar o balanço de branco você consegue aqui ajustar para dias ensolarados que é a luz do dia você consegue aqui quando estiver a sombra quando estiver dia nublado e vai seguindo até um balanço de branco personalizado eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um dos modos de balanço de branco que isso vai ser objeto de um outro vídeo que vai estar aqui na série e que também estará lá na nossa playlist guia de fotografia para iniciantes se você não conhece essa playlist dá uma conferida aí nos cards na descrição que lá você pode aprender fotografia de um jeito bem fácil dá uma olhada aí bom seguindo aqui adiante nós temos aqui a compensação de balanço de branco que é o que nós chamamos também de bracket de balanço de branco também é um pouco mais avançado não vou entrar em detalhes aqui nesse modo um detalhe que vocês devem estar percebendo é que toda hora essa tela acaba caindo e fica exigindo que você aperte o botão Q é assim mesmo essa tela ela é bem rápida às vezes nessa tela você não tem algumas opções acionadas aqui porque exige que você toque na letra Q ou aperte a tecla Q para então dar entrada no menu de captura ou na tela de captura perfeito então é só um detalhe aí que eu queria ressaltar para vocês que vocês estão vendo que às vezes alterna vamos partir então para outra opção aqui do lado direito que é exatamente a opção de otimização de iluminação automática o que que faz esta opção ela faz uma correção automática do brilho do contraste na cena da sua foto então por exemplo se você estiver fotografando você escolheu uma dessas opções aqui e ao disparar e tirar a sua foto se a imagem sair escura ou com pouco contraste o brilho e contraste dessa imagem serão corrigidos automaticamente e numa proporção que você define aqui você pode definir uma proporção baixa de atuação desse efeito uma proporção padrão e também uma proporção alta normalmente os fotógrafos deixam isso aqui desativado então só que aqui quando você está no modo manual isso aqui vem por padrão desativado mas você pode ativar e pode navegar aqui nesta opção de otimização de luz automática eu costumo chamar de otimização de brilho e contraste porque ela faz essa otimização de brilho e contraste na imagem que você estiver querendo capturar seguindo mais para a direita nós vamos encontrar os modos de medição de luz muito bem nós temos aí o modo matricial modo parcial modo pontual e modo de média ponderada ao centro vou deixar aqui no matricial que é o mais comum vamos só dar uma explicação rápida para vocês que são os modos de medição de luz olhando ali a nossa imagem do bonequinho o que acontece nossa câmera tem um dispositivo chamado fotômetro que é responsável por analisar a quantidade de luz que está incidindo em nosso objeto ou no nosso assunto que queremos fotografar então aqui no caso você está vendo ali o objeto que é o boneco do Mr. Bean existem então diferentes modos em que o fotômetro vai medir essa luz em torno do Mr. Bean então voltando aqui ao nosso menu onde você tem as opções de modos de medição você então vai ter esse controle da forma como você vai querer medir a luz na cena e como eu falei cada um desses modos matricial parcial pontual e ponderado ao centro vai fazer a medição de uma maneira vai medir a luz na cena de uma forma diferente o mais utilizado no dia a dia é o modo matricial esses outros modos aqui o parcial pontual e centralizado e o de média ponderado ao centro são modos mais avançados que você vai usar em situações específicas e normalmente no nosso dia a dia nós utilizamos o modo matricial se você quer saber sobre os outros modos parcial pontual e centralizado deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo a respeito então aqui nessa parte de modo de medição é importante você deixar no modo de medição matricial quando você estiver mais avançado você pode ir se aventurando nos outros modos que muitos fotógrafos fazem isso principalmente utilizando modos pontuais e modos de medição parcial mas para nós aqui para efeito desse tutorial é o modo de medição matricial vai ser escolhido para basicamente 80% das nossas cenas e é onde você vai ter a medição da luz em toda a cena pegando toda a cena de forma tal que fica uma coisa equilibrada o modo de medição matricial é também conhecido como modo de medição avaliativa ou por área ou por zona perfeito seguindo aqui do nosso menu nós temos a opção de modos de operação do autofoco você tem aí o one shot o i focus e o i servo muito bem o que vem ser os modos de operação de autofoco a sua câmera tem um sistema de foco capaz de detectar se um objeto está parado se ele está em movimento ou se ele está prestes a se movimentar então de acordo com a cena que você está vendo na sua frente você pode selecionar o one shot que é quando o seu objeto está parado o i servo eu pulei aqui duas para chegar no i servo é quando você tem certeza que o seu assunto o seu objeto está em movimento e o i focus é quando você não tem certeza se o seu objeto vai ficar parado ou vai se movimentar ou se ele vai se movimentar a qualquer momento então neste caso você utiliza o i focus no nosso dia a dia para fins gerais nós vamos utilizar bastante o one shot que é para fotos do dia a dia do curriqueiro e o i servo quando você tem aí fotos de objetos ou pessoas em movimento esportes crianças correndo pássaros voando que você quer captar a imagem deles então você vai utilizar o servo mais detalhes sobre esses modos de operação do autofoco dá uma olhada na descrição que tem um vídeo aqui no canal completo onde eu falo tudo absolutamente tudo sobre os modos de operação de autofoco one shot i focus e i servo em seguida nós temos aqui uma opção muito interessante que nós chamamos de seleção de pontos de autofoco a nossa câmera canon sl3 ela tem nove pontos de autofoco que estão representados aqui por esses pontos de autofoco e que você vai vê-los aqui também no viewfinder ou no visor óptico aqui no modo de visualização direta você não vai ter essa representação dos pontos de autofoco você vai encontrar aqui no viewfinder então por isso que essa tela de captura ou esse menu de captura ele é auxiliar do viewfinder bom vamos falar então o que é os pontos de seleção de autofoco você pode selecionar todos os pontos os nove pontos de autofoco ou você pode vir aqui utilizando o seletor de entradas que tem aqui em cima você pode rodando o seletor de entradas e alterando aqui os pontos de autofoco você pode passar por um estágio onde todos os pontos de autofoco estejam selecionados apenas o ponto central que é o único que é o ponto cruzado que a gente chama né cross type ou então você pode colocar o ponto de foco o mais próximo possível lá do seu assunto do seu objeto aqui no canal tem um vídeo que eu fiz falando sobre foco no olho vou deixar na descrição onde eu explico com bastante detalhe essa questão de seleção de pontos de autofoco o que você selecionar aqui vai ser o que vai estar brilhando aqui em pontos vermelhos aqui no seu viewfinder aqui no seu viewfinder você tem essa representação em pontos pretos que ficam vermelhos quando você aperta o botão do obturador então o que você selecionar aqui vai acontecer lá no viewfinder muito bem o próximo item aqui no nosso menu de captura na nossa tela de captura que é este aqui ele é bem importante para nós quando formos fazer as nossas fotos porque ele define os modos de disparo ou falando tecnicamente é chamado de modo drive e o que quer dizer aqui neste modo nesta opção você vai ter a opção de captura individual ou seja fazer um disparo simples você vai ter aquela opção de fazer disparos contínuos vários disparos você vai ter a opção de fazer disparos simples disparos individuais silenciosos ou seja sem aquele barulho do obturador disparos contínuos silenciosos e aqui tem a opção bacana para você que quer fazer selfie com a sua câmera utilizando aqui o LCD virado para você você pode fazer o selfie que é a temporização ou seja o uso do temporizador tem um temporizador de 10 segundos um temporizador de 2 segundos e você também tem aqui um temporizador de 10 segundos para disparos contínuos e aqui você pode definir quantos disparos que você quer começando com 2 disparos contínuos e você pode ir aumentando aqui os valores até o máximo de 10 disparos contínuos aqui nessa opção você tem também um temporizador de 10 segundos então essa opção aqui é bem importante quando você vai fotografar porque antes de fotografar você vai ter que escolher se você quer um disparo simples que é o mais comum que nós fazemos que é esse que você vem simplesmente aqui na frente e faz o disparo ou se você quer disparos contínuos que nós podemos mostrar aqui rapidamente para vocês ele dura enquanto você estiver apertando o botão do obturador aqui na frente o botão do disparador então é por esse menu modo disparo modo drive que fazemos disparos contínuos e aqui temos com temporizador só para reforçar caso você queira sair na foto você é um fotógrafo mas você quer sair na foto então você quer realmente utilizar a sua câmera para fazer fotos com temporizador com tempo essa câmera permite através aqui desta opção aqui que é o drive mode seguindo adiante aqui na nossa tela de captura vamos a este último item desta tela que é específica para o viewfinder que é onde nós vamos definir a qualidade da nossa imagem a resolução essa câmera aqui ela permite você tirar fotos em RAW e fotos em JPEG rapidamente para resumir para vocês fotos em RAW são fotos que guardam mais informações e você consegue na edição dar aquele toque especial da edição em JPEG a foto vem com menos informações e vem já vamos dizer assim praticamente editada pela sua câmera é por isso que existe a opção de você fotografar em RAW que vai permitir que você possa então definir um padrão melhor para edição com mais informações onde vão ser retidos informações de cores e também de alcance dinâmico luzes brilhos contraste e outras coisas mais então rapidamente explicando esta tela onde você tem o tracinho quer dizer que você está deixando de selecionar as opções do lado então percebam aqui que nessas opções de RAW e C RAW que é um outro formato que esta câmera aceita você não está selecionando porque está no tracinho enquanto que no JPEG você já tem aqui a opção selecionada em L que é a opção de 24 megapixels que você pode ver aqui em cima esta opção de 24 megapixels aliás aqui em JPEG a medida que você vai andando você vai vendo um JPEG mais leve de 24 megapixels e vai vendo menos resolução aqui ó 11 megapixels então a medida que você vai selecionando aqui do L para o S1 S2 a resolução da sua foto vai diminuindo em compensação cabem mais fotos como você pode ver aqui nesta informação nesta última informação aqui do display onde nós temos aqui 9.999 fotos em S1 já aqui no formato L nesse cartão que está aqui que é um cartão de 64 você só pode fazer 5.428 fotos então olha só se eu quiser selecionar a minha câmera para fotografar em RAW eu venho aqui e toco no RAW então eu vou ter fotos em RAW sendo tiradas na minha câmera e também fotos em JPEG se eu quiser apenas JPEG eu volto aqui eu venho aqui onde tem RAW e CRAW põe no tracinho e deixo JPEG se eu quiser apenas em RAW eu seleciono RAW e ponho tracinho no JPEG então a relação aqui é o seguinte onde tem aqui esse tracinho você deseleciona a opção e as demais opções você seleciona de acordo com o seu gosto podendo selecionar em conjunto por exemplo RAW e JPEG ou CRAW e JPEG e também você pode escolher só RAW ou apenas só JPEG então esta é a função desse menu da qualidade da imagem finalizando aqui nessa parte de baixo você tem a tecla Q que está simbolizada aqui a informação de bateria a informação se sua câmera está com o Wi-Fi ligado aqui temos o símbolo do Bluetooth caso você esteja utilizando o Bluetooth e aqui basicamente é a quantidade de fotos que ainda posso tirar na minha câmera utilizando esta resolução aqui que é RAW e JPEG está marcado aqui para mim de acordo com a resolução que eu selecionei neste último modo beleza então agora presta atenção nessa dica de ouro que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo bem como na descrição estou deixando links para duas playlists bem legais aqui do canal a primeira playlist chama-se guia de fotografia para iniciantes então se você não sabe nada sobre fotografia clica aí já vai maratonando os vídeos para você ir aprendendo e aperfeiçoar os seus conhecimentos em fotografia a segunda playlist é exatamente a playlist desta série que se chama dominando a Canon SL3 é basicamente o manual completo desta câmera a Canon SL3 que você também pode maratonar é tudo de graça para que você possa ter total controle sobre a sua câmera lembre-se de se inscrever no canal de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado e aí e aí Obrigado.